Boa tarde a todos, no momento a gente está passando os leitos de UTI de cerca de 85% e de enfermaria de 76%. Agora, isso quer dizer o que? Nos últimos dias está estabilizado? Qual é o gráfico que vocês estão lendo aí? Bom, está estabilizado com tendência de queda, mas a gente ainda preocupa. Nessa semana nós batemos o recorde de mais de 5 mil óbitos, então nós chegamos nessa marca de 5 mil óbitos, o que é muito triste para uma cidade aqui como Goiânia. Estamos já com 166 mil casos de Covid em nossa cidade, mais de 10% da população. Nunca na história nós tivemos uma doença que atingiu 10% da população, uma doença aguda, como a gente teve agora Covid, e tem mais de 5 mil óbitos em menos de um ano. Um ano, né? É muita coisa. Grécia, vários municípios já anunciaram que não tem mais vacina, a vacinação por enquanto está encerrada. Goiânia, como é que está? Bom, nós continuamos vacinando, principalmente, né, pessoas, né, do grupo, né, da população geral aí, de 52 anos, né, nesse momento a gente está fazendo essa vacinação no drive-thru do shopping Paceio das Águas, e com uma parte das doses, né, que alguns idosos não foram tomar, A gente abriu a agenda hoje, vamos abrir amanhã para o grupo de prioridades, que são pessoas com comorbidades, trabalhadores da educação, do ensino infantil, médio e fundamental, e portadores de doenças crônicas. Agora, tem previsão de chegada de mais vacinas aí para os próximos dias? Bom, há previsão de chegada no fim dessa semana, mas ainda não sabemos a quantidade de exato que receberemos essas doses, mas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde nos informou, receberemos doses ainda essa semana. E também foi anunciado a chegar o envio da Janssen, Goiânia vai estar entre os municípios que devem receber essa vacina? Sim, nós iremos receber também, inclusive, nossa equipe já passou por treinamento essa semana, né, sobre esse novo laboratório, é provável que a gente receba até a próxima semana doses também do laboratório Janssen. Não, então está aí, mas assim, novo cadastro, abertura de novo cadastro para os próximos dias não tem previsão, né? Hoje a gente vai abrir ainda, né, um cadastro de prioridades, né, hoje até às 17 horas, para as vagas de amanhã com o restante das doses que tem. Mas a previsão é de manter aí pelo menos para os 52 anos ainda? Isso, né, nós ainda não temos doses suficientes para ampliar essa faixa etária, Juárez, mas com a próxima remessa, né, nós vamos descer sim essa faixa etária de idade aqui em Goiânia. Aí, eu quero agradecer a Grécia, Grécia, muito obrigado aqui pelas informações, né, a torcida para que cheguem mais vacinas, para a gente diminuir dessa faixa etária e a gente vacinar logo a população. Muito obrigado, boa tarde, Grécia. Obrigada, estamos à disposição.